Bom, algumas vezes eu gosto de falar sobre a minha infância E eu queria saber se as coisas que aconteceram comigo aconteceram com vocês também Eu era o tipo de criança, eu até começo andando Mas sempre que me pediam um pouco, eu segurava embaixo pra não conseguir pegar muitos Vocês faziam isso? Eu ia lá e pegava três, eu falava, pô, peguei e peguei Olha, a vida tem disso E o cara pedia um olho de foto, eu até dava, mas segurava no canudo Vocês faziam isso? Pô, eu tinha que pedir o lado do Iaconte Iaconte vem com dois olhos, o cara quer um, entendeu? Não, tá tudo errado Eu lembro de algumas coisas que aconteceram Eu lembro da primeira treta que eu tive num colega Eu tava, tipo, na educação física, um moleque olhou pra ninguém lado e falou assim, ó Ei, Tiago, amanhã eu vou encher sua cara de porrada Amanhã, ele falou Ele tava tão confiante Que ele me deu um dia pra treinar E é nesse momento que a gente vira a aula, né, senhora senhora? Eu falei, é isso, né? Eu tô demorando, eu fui lá, aluguei todos os filhos da cara da equipe Eu falei, mano, ele vai vir pra cima Não, eu vou arregaçar ele Eu vou arregaçar ele Eu sei dar uma dúvida, eu sei fazer essa porra dúvida Eu tinha 13 anos, eu só sabia dar um fatate no sub-zero, entendeu? Aí eu estudava na sete ao meio-dia Eu falei, mano, eu vou arregaçar esse maluco Eu vou arregaçar esse maluco Ele vai dar um sonho aqui, ó E aí eu já vou escapar o braço Escapar o braço, já vi na cara, já vi o dele sentrando aqui, ó E isso era o plano perfeito na minha cabeça Eu falei, vou arregaçar Estudava da sete ao meio-dia Acordei seis e vinte Coloquei minha mochila Eu falei, eu vou arregaçar esse maluco Ele tá de parede, tava comigo, eu vou dar o filho chiquinho dele Saí do portão, fui digaçar o meu colégio Tô lá, eu vim da primeira direita A primeira esquerda E faltei Eu não sou idiota já por ela, tá vendo? Vai saber algum pra cima do maluco Ele me dá um palco, me joga no chão, acorde todo torto Aí eu vou falar o quê pra ele? Vamos falar... Já acabou, Jess?